Casos como este acontecem diariamente. Segundo um levantamento feito pelo Ministério da Saúde em 2011, a cada quatro horas uma criança é abusada no Brasil. A mãe, geralmente, imagina que é uma questão fantasiosa. Muitos dos casos acreditam no abusador, acreditam no agressor do que na criança. Ela fica com a autoestima baixa, ela fica fragilizada no todo. Ainda segundo a psicóloga, o tratamento de uma criança violentada deve ser diferenciado. O primeiro passo é acreditar nas verdades dela. A partir daí, reconstruir todos esses fatores emocionais que ficam realmente destruídos. Porque as outras violências deixam marcas no corpo. E a violência sexual, ela deixa marcas na alma. Para tentar amenizar o sofrimento dessas garotas, o Lar Santa Mônica vem oferecendo educação e um ambiente familiar para crianças e adolescentes que sofreram qualquer tipo de agressão. A maioria delas chega através dos conselhos tutelares, algumas também diretamente através da vara da infância e da juventude, de ligações que a gente recebe de colégios, por exemplo, ligações anônimas. Meninas que durante anos e anos foram exploradas em casa pelo próprio pai, pelos próprios irmãos. Meninas que com 8, 10 anos eram alugadas pela própria mãe, para os vizinhos. Casos muito dolorosos e que realmente sensibilizam muito a agência. Se alguma coisa temos que fazer por elas e principalmente amá-las. Amá-las com todo o nosso coração. Em quatro anos de existência, o Lar já acolheu 69 garotas entre 7 e 17 anos, que segundo o Frey, são as maiores vítimas. A maioria delas, elas passam a meia-dia entre 6 meses e 1 ano. É um pouco o tempo que essa menina passa aqui para se recuperar e para a gente trabalhar esse ambiente familiar. Elas crescem com o que nós pensamos que uma criança deve crescer. Com amor, com cultura, com lacer, com Deus no meio, com tudo que uma criança realmente precisa para ser feliz. Esta outra adolescente conta que o tio chegou a oferecer dinheiro para tocar em suas partes íntimas. Meu tio, ele pegou e me chamou, né? Ele falou que queria pegar nas minhas partes. Ao sair correndo, falei para a minha avó. A minha avó falou, mandou eu ficar na cozinha. Ele pegou e saiu para me dar água. As mudanças bruscas no comportamento podem estar levando a sinalizar algum tipo de violência. Uma criança que é alegre, uma criança que é receptiva, uma criança que conversa muito, de repente ela fica quieta num canto, ela chora muito. Quando o agressor chega perto, ela quer se afastar, o rendimento escolar baixa e a criança fica totalmente retraída. Ela se torna uma criança, às vezes, agressiva. Apesar de ter a inocência roubada, a vontade de recomeçar é o que as faz sonhar com dias melhores. Quero ajudar minha família e tentar reconstruir de novo. Apesar de ter a inocência de ter a inocência Apesar de ter a inocência Legenda Adriana Zanotto